A possibilidade de imprimir objetos a três dimensões é descrita como a quarta revolução industrial, mas a questão das patentes e da propriedade intelectual promete abrir um debate intenso. Será que é possível imprimir um objeto sem violar os direitos de autor? A Fundação Fronteira Eletrónica, nos Estados Unidos, dedica-se à proteção dos direitos e liberdades no mundo digital. As leis sobre a propriedade intelectual datam dos anos 70, o que não se adequa à forma como usamos e partilhamos as coisas hoje em dia. O direito europeu prevê sanções para cópias ilegais destinadas a um uso comercial, mas a jurisprudência atual não permite a condenação de uma pessoa que faz uma impressão 3D para uso privado. Segundo a Fundação Fronteira Eletrónica, essa liberdade pode estar ameaçada. As leis atuais e as pessoas que estão a tornar as leis sobre patentes mais restritivas podem ter um impacto na impressão 3D, podem fazer com que seja mais difícil imprimir coisas em casa, criar novas impressoras 3D e novas tecnologias de impressão. O consumidor que imprime um objeto em casa só paga a máquina e a matéria-prima, e não os custos associados à pesquisa, comercialização e distribuição dos produtos. A questão é delicada. As empresas estão sempre preocupadas com as patentes. Há uma linha tênue entre o que se passa em código aberto, entre os fãs de uma marca e a necessidade de proteger essa marca. O debate vai agora começar, mas antes que se chegue a um consenso, é provável que nos próximos tempos os tribunais sejam inundados de processos sobre propriedade industrial e direitos de autores.